Pessoal, a situação em Grindavik não está boa. Não está boa de jeito nenhum. Tenho muitas informações para compartilhar com vocês hoje sobre uma fissura que está se abrindo e parece assustadora. Como se Hagafell estivesse se partindo ao meio. E Torarin e o escritório meteorológico da Islândia estão discordando novamente. O que está acontecendo? Quando vai acontecer? E o que vai acontecer? Também temos outras notícias, então fiquem comigo. Vamos começar com o mapa aqui. Esse é o mapa de risco atual e quero que vocês prestem atenção no nome Hagafell. Quero que vocês gravem isso na cabeça para que vocês entendam a proximidade com Grindavik. Também vou mostrar um novo mapa 3D que é absolutamente impressionante porque mostra a altura da lava. Um novo mapa que mostra a localização da lava da erupção recente. É simplesmente deslumbrante. Mas olhem para Hagafell e se vocês assistiram ao meu último vídeo, o escritório meteorológico da Islândia disse que as erupções estão se movendo para o sul. Vocês podem ver no mapa a série de crateras de Silingarfell, onde tivemos as últimas erupções, mas ela está se movendo para o sul, em direção a Grindavik. E agora olhem isso pessoal, há uma fissura enorme, uma fissura enorme e o jornal de notícias islandês relatou que há fumaça saindo de uma fissura que divide Hagafell. Não se enganem por essa imagem. Essa não é uma coisa pequena com apenas alguns metros de largura e comprimento. Ela é longa e enorme. Se vocês rolarem a página para baixo nesse site, eles relatam que toda Hagafell está uma bagunça. Sim, olhem. Ela atravessa a colina. Não atravessa apenas o novo campo de lava. Ela sobe a colina e a divide ao meio. É uma fissura que já existia antes da erupção de 29 de maio, mas eles dizem que era pequena e superficial. Mas tem crescido desde então. É por isso que eles inventaram um novo nível de risco lá em novembro, ou logo depois, para Grindavik. Risco de colapso de fissuras. Depois desses grandes terremotos, as fissuras de repente ficaram mais longas, mais profundas, mais largas. E esse é o risco para Grindavik agora. Eles não sabem se essa é a mesma fissura que também atravessa Grindavik. Se estiverem conectadas, elas simplesmente não estão abertas em todos os lugares. Eles sabem que essa fissura, os moradores locais chamam de, espero que eu esteja pronunciando certo, estapa. Se vocês olharem as fotos aéreas de Grindavik, vocês verão fissuras antigas que sempre existiram. O que está acontecendo lá? Porque se essa fissura continuar se estendendo em direção a Grindavik e se abrir, a lava vai jorrar. Isso é realmente preocupante, porque foi dentro dos muros de proteção, basicamente dentro de Grindavik. E o que os especialistas, os cientistas estão dizendo? Eles confirmam. Eles dizem, sim, essa fissura se abriu muito mais do que antes. Sim, ela existia antes de 29 de maio. Mas agora, ela se abriu ainda mais depois que a lava fluiu sobre ela. Há outra foto aérea que vocês podem ver aqui, e eles estão dizendo que ela está alinhada diretamente com a última cratera que entrou em erupção. Mas ela também está alinhada com a fissura que se abriu em janeiro e que destruiu as casas em 14 de janeiro. Nossa! E também com a fissura que se formou na muralha de proteção após a erupção de 29 de maio. Isso é enorme e preocupante, porque mostra que algo está acontecendo embaixo da superfície. Algo está acontecendo. E também, vocês podem ver aqui, eles estão dizendo que a fissura dividiu uma estrada ao meio. Antes da erupção de 29 de maio, era possível dirigir por essa estrada. É apenas uma estrada de terra. Mas, então, antes de 29 de maio, essa fissura era pequena na superfície. Mas algo parecia estar espreitando embaixo. Antes da última erupção, eles dizem que era uma fissura pequena. Você podia colocar um pouco de terra dentro e depois dirigir por cima dela com um veículo de quatro rodas sem problemas. Mas depois de 29 de maio, essa fissura ficou muito maior e contribuiu para as mudanças nessa área que eles chamam de incríveis. É por isso que não é seguro para os caminhantes que querem ir até os locais das erupções. Porque pode haver um colapso repentino de fissuras. Eles podem pisar em algo que parece uma superfície sólida. E, puff, eles estão lá embaixo. E, à luz disso, sabemos que a elevação do terreno abaixo de Svartseng continuou a uma taxa bastante alta. Então, agora, estamos em cerca de 16 milhões de metros cúbicos. O escritório meteorológico da Islândia diz que em cerca de duas semanas devemos chegar lá. Então, devemos ver outra erupção ou intrusão. Mas o vulcanólogo Torarin... Torarin... Ele costuma discordar do escritório meteorológico. Ele trabalha para a Universidade da Islândia. Ele disse que observou uma redução na elevação do terreno abaixo de Svartseng, a usina de Svartseng e a Lagoa Azul nos últimos dias. De acordo com sua opinião, isso poderia indicar que uma nova erupção é iminente. Ou ele está voltando para uma teoria que ele tem defendido nas últimas semanas de que isso poderia ser uma indicação do fim da atividade vulcânica. Lembrem-se de que ele previu que após a erupção de maio seria a última e que as erupções nessa área terminariam. Ele tem errado em suas previsões ultimamente. Mas, vocês sabem, nós sabemos que a câmara magmática está se enchendo. Ela não parou de se encher depois que a última erupção terminou. Se ela não estivesse se enchendo novamente, poderíamos ter dito... Bem, ela não está se enchendo de novo. Então, os condutos que vêm do reservatório de magma mais profundo estão obstruídos. Não, ela está se enchendo novamente. Então, acho que ele pode estar errado em sua estimativa de que essa pode ser a última. É por isso que o escritório meteorológico diz que veremos outro evento, erupção ou intrusão. Eles dizem 14 dias. E eles dizem que isso pode ter um impacto direto em Grindavik porque as erupções estão se movendo para o sul. Os terremotos estão se movendo para o sul. Mesmo que não haja uma erupção diretamente dentro de Grindavik, o que uma erupção na área de Hagafell ou até mesmo ao sul de Hagafell poderia fazer com Grindavik. Porque então os terremotos estariam muito perto de Grindavik novamente, como fissuras abertas como essa em Grindavik, destruindo Grindavik completamente com mais fissuras, buracos, tornando tudo ainda mais instável por baixo. E esse é um grande problema. Grindavik já é como um queijo suíço por baixo. Eles já têm problemas. É seguro andar por essa estrada? É seguro embaixo daquela casa? Vocês sabem, se vocês viram meu vídeo sobre o buraco no chão na Flórida, um homem estava dormindo em sua casa e foi engolido por um buraco no chão. Ele desapareceu. E Grindavik também teve um trabalhador que desapareceu em um buraco no chão. Eles nunca o encontraram. Então, isso é altamente, altamente perigoso para Grindavik agora. Além disso, essa fissura basicamente aumenta esse risco. O risco que a Terra já está nos dizendo. Sim, estou trabalhando nisso. Então, nos últimos dias, essa fissura que estamos vendo aqui em Hagafell ficou mais larga, mais profunda e mais longa significativamente. É por isso que alguns estão estimando que a abertura dessa fissura pode estar conectada a uma intrusão de magma, o que aumentaria a probabilidade de uma erupção. É por isso que o Escritório Meteorológico da Islândia, vocês podem ver aqui, a emissora de televisão e o jornal Islandeses, eles também estão relatando que as chances de um fluxo de magma e até mesmo de erupções vulcânicas em Grindavik estão aumentando nas próximas duas semanas. É por isso que há um alto risco de danos em Grindavik, mesmo que o magma não chegue à superfície em Grindavik. E vocês podem ver aqui as muralhas de proteção. O magma saiu da última erupção e a lava fluiu ao longo das muralhas de proteção. E está ameaçando transbordar dessas muralhas de proteção em Svartzenghi e Grindavik. Eles só podem aumentá-las até certo ponto. E então, eles têm um problema. Vocês verão o quão alto está esse tapete de lava e o quão extenso ele é. E se ele já está tão alto, e talvez mais alto do que as muralhas de proteção em algumas áreas, é muito fácil para a lava transbordar e fluir para Grindavik, especialmente se a erupção estiver perto de Grindavik. Quero dizer, se ela estiver dentro de Grindavik, acabou o jogo, provavelmente. Olhem para este artigo que o MBL publicou ontem. Há imagens 3D que mostram o volume da lava. Vocês realmente veem o quão alta ela é. E agora, quando eu disse para vocês, manterem em mente onde fica Hagafell, certo? Vocês veem Grindavik. Vocês veem as muralhas de proteção. E aqui está Hagafell. Vocês veem Svartseng e a Lagoa Azul. Vocês veem Grindavik, a estrada Kivalagata, que leva a Grindavik e foi destruída pela lava várias vezes nas últimas erupções. Então, podemos ver se há algo acontecendo em Hagafell. Vocês podem ver as manchas mais escuras que estão dentro da muralha de proteção. Essa é a fissura de janeiro. E é com ela que eles estão relacionando isso, que essa poderia ser a mesma fissura que estamos vendo em Hagafell. Ela simplesmente não está totalmente aberta em todos os lugares. Mas imaginem, então ela poderia. Eu não acho que possa ser descartado que ela se abra dentro de Grindavik. Talvez na mesma área novamente, em algum lugar por ali. E então, o porto... Vocês veem o porto lá embaixo. O porto está em grande risco. E o porto é a coisa mais valiosa que Grindavik tem. E também é um gerador de renda muito importante para a Islândia, como a Lagoa Azul. Mas agora, ambos estão ameaçados. Há apenas uma semana e meia, eles disseram que seria difícil defender Svartseng e a Lagoa Azul na próxima erupção. E seria difícil para Grindavik. Mas eles realmente disseram isso? Será difícil defender a Lagoa Azul e Svartseng. Eles nomearam. E o fato de eles terem nomeado a Lagoa Azul nos diz algo, porque geralmente eles tentam manter a Lagoa Azul fora disso. É seguro. Não tem problema. Venham e deixem seu dinheiro aqui. Eles sempre falaram sobre Svartseng. Na última erupção, a muralha de Svartseng foi rompida. E eles tiveram sorte. Eles disseram que a erupção terminou porque eles não conseguiam conter a lava. Então, desta vez, espero que eles tenham mais equipamentos para resfriar a língua de lava. Mas se houver um transbordamento maciço para Svartseng, será muito, muito difícil. Porque se vocês olharem a imagem aqui em cima, onde a lava transbordou em Grindavik, se ela transbordar das muralhas de proteção e vocês quiserem mantê-la longe do oeste, A única maneira de proteger isso é deixar ela correr para baixo ao longo de Kivalagata. Mas então, ela está correndo em direção a Grindavik e provavelmente criará um refluxo, porque já há um tapete de lava com uma certa altura. E então, ela provavelmente voltará em direção a Svartseng novamente. Vimos isso na última erupção em Silingarfel. Uma lagoa de lava se formou e de repente, a muralha desabou, enviando uma cascata, um rio de lava enorme, em direção à muralha de proteção norte em Svartseng. E quando isso aconteceu pela segunda vez, ela realmente transbordou das muralhas de proteção. Certo? Então, esse vulcão realmente está nos dizendo, espere só, não é realmente, realmente bom. Só podemos esperar e rezar para que isso não seja, o que posso dizer, o dia do juízo final para toda a área. Então, há um segundo ângulo desse mapa onde vocês provavelmente podem ver ainda melhor. Vocês veem o Monte Thorbjörn. Vocês veem Grindavik. Basicamente, toda Grindavik estava cercada por lava e estava ameaçada pela lava. E então, vocês veem a usina de Svartseng. Vocês veem a Lagoa Azul. E então, vocês veem as muralhas de proteção. E vocês veem o quão longe a lava, a lava chegou. Então, está colocando pressão lá. Se ela estiver fluindo ao longo da muralha de proteção norte, ela coloca pressão para o sul. Ela quer fluir para o sul. E claro, também há o risco, se vocês olharem para a parte leste de Grindavik, de que ela possa fluir para o mar novamente, o que causaria gases tóxicos. Do ponto em que ela atingiria o mar, há um raio de 500 metros onde seria fatal, caso isso aconteça. Não está muito longe, mas achei que vocês deveriam ver isso, porque é impressionante, é enorme e nos dá uma imagem melhor. E basicamente, vocês veem no tapete de lava azul, a área mais clara, é onde tivemos a maior parte da erupção. É onde o tapete de lava está realmente alto, provavelmente mais de 30 metros, talvez 35 metros, algo assim. Quanto mais claro, mais alto ele é. Então, quanto mais escuro o azul, menos alto ele é. Então, ao longo das muralhas de proteção de Grindavik, é algo entre, eu diria, 10 e 20 metros, se vocês olharem. Provavelmente no leste, é mais alto. Nesse canto lá, em diagonal, é provavelmente mais de 25 metros. E isso é um problema. Vocês não podem construir uma muralha com essa altura? É por isso que, nessa área, eles construíram uma segunda muralha. Vocês podem ver isso também? Então, se a lava transbordar da primeira muralha, a segunda muralha vai segurá-la. Mas, como eu disse, olhem para as manchas mais escuras dentro de Grindavik. Se a fissura se abrir lá, e entrar em erupção, se essa for a fissura e ragafel, e já que ela está se abrindo, ela tem se alargado nos últimos dias, o vulcão está nos dando uma dica de que provavelmente essa é a área para a próxima erupção, ou mais ao sul do que isso, mas provavelmente não ao norte. Então, as previsões que o escritório meteorológico fez de que Grindavik está em alto risco, acho que são verdadeiras. E acho que isso não acabou, realmente não acho. Mas no final, veremos quem está certo. A ciência não está tão avançada a ponto de eles poderem fazer previsões precisas pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa atualização. Se gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem com seus amigos e vejam meus vídeos sobre a Itália, eu quero dizer, terremoto de 4 Vila Bazzero em Campi Flegrei novamente. Terremoto enorme com vídeos de deslizamentos de terra na tela final. E a erupção enorme de Stromboli novamente à noite. Agora mesmo, vejam isso na tela final também. Tchau. 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 Tchau.